Na tarde dessa segunda-feira, por volta de 4h30, a polícia militar foi acionada para vir ao bairro São Marcos II, na Serra, onde foi informada que uma criança tinha sido baleada. Como um menino de 11 anos já não estava mais aqui na rua, já tinha sido socorrido, a polícia foi para a UPA de Serra Sede e lá encontraram a criança recebendo os primeiros atendimentos. Conversando com a criança, os PMs descobriram o que aconteceu. O menino falou que estava em casa e embaixo da cama do irmão, que tem 17 anos, encontrou uma arma. E na curiosidade, tentando manusear o armamento, acabou disparando e o tiro pegou na perna do menino. A criança recebeu atendimento médico e depois seria levada para o Hospital Infantil do HPM em Vitória para fazer alguns exames. Ao ir na casa da vítima, os policiais encontraram a avó dele, que informou que o neto de 17 anos, suposto dono da arma, chegou a ir em casa, mas saiu correndo depois e teria levado o armamento. De acordo com os PMs, a arma é uma metralhadora caseira.